Os atletas de vôleibol masculino deram um show nas Olimpíadas. Eles conseguiram ganhar a tão sonhada medalha de ouro. A equipe da E-Paraná bateu um papo com o jogador Lipe. Roda aí! Olá pra você que acompanha o E-Sport. Os Jogos do Rio de Janeiro chegaram ao fim, mas o clima olímpico segue mais vivo do que nunca. E uma certeza que ficou é que em se tratando de Brasil e Jogos Olímpicos, um esporte, nosso país impõe respeito, sim senhor. E quem vai confirmar isso pra nós é o Luiz Felipe Fontelli. Essa fera aqui, o Lipe, ponteiro da seleção brasileira. É isso mesmo, Lipe? Com certeza. Quatro finais olímpicas seguidas. Só o Brasil conseguiu. É um feito histórico. E ter vencido em casa é um feito maravilhoso. É uma emoção maravilhosa. É uma honra grande de trazer essa emoção novamente pro público brasileiro depois de 12 anos de espera. Falando de você, começou aqui em Curitiba. Conta um pouco da sua carreira pra quem não conhece. E também, como você começou, despertou interesse em ser profissional de vôleibol? Eu comecei jogando no clube curitibano. Eu era muito novo. A minha irmã jogava vôleibol no clube. E eu, inicialmente, tinha pensado em fazer um teste pra começar a jogar basquete. Porque eu era muito novo e queria começar em algum esporte. No que eu cheguei pra fazer o teste, o técnico da minha irmã é hoje o atual assistente técnico da seleção brasileira, Juliano Ribas. E ele me viu sentado embaixo da arquibancada e ele falou, não, você vai fazer teste pro vôlei. Um menino alto, magrelo, ele queria... Os técnicos, né, geralmente querem pescar o que eles imaginam que venha dar bons frutos pro esporte. Eu acabei fazendo um teste pro vôlei naquele dia e me apaixonei, me apaixonei. Gostei da criançada que tava treinando naquele dia, gostei de como foi o treino, como se desenvolveu. E me apaixonei cada vez mais. Já comecei competindo uma semana depois e aquilo acabou criando... Acho que dando mais fogo ao que eu sempre tive, que foi um espírito muito competitivo. Você saiu daqui, foi pra Maringá, depois São Paulo. E as experiências internacionais? Foram várias, né? Muitas. Eu joguei a maior parte da minha carreira profissional no exterior. Joguei na Itália, depois eu fui para o Japão, fui para a Grécia, voltei para o Brasil, depois novamente fui pra Polônia, da Polônia fui pra Turquia e voltei para o Brasil nos últimos dois anos jogando em Itaubaté, que foi uma das melhores experiências minhas aqui no Brasil. Jogar em Itaubaté foi uma experiência muito boa pra mim, pra minha esposa, foi muito bom pra minha carreira. Com relação ao futuro do Lipe, estava sem clube? Tem algo definido já? Como vai ser a sequência da carreira? Eu ainda estou sem clube. É até interessante a gente ver um campeão olímpico sem clube. Mas a situação esse ano no Brasil foi isso que todo mundo viu, uma crise muito forte. Inclusive atacou os patrocinadores esportivos. Então tivemos uma redução de contratos em Itaubaté e acabamos por não renovar o contrato lá, infelizmente. Quem sabe num futuro próximo eu possa retornar a Itaubaté. Mas nesse momento provavelmente eu tenho que retornar ao exterior, muito provavelmente no Irã. Tenho algumas propostas do clube de lá. E provavelmente no final dessa semana já deva ter uma resposta, uma definição mais precisa. Uma imagem que marcou e muito, né? Momento do hino nacional, vocês no lugar mais alto do pódio. Como que foi aquela sensação? A imagem marcou pra todos os que estavam na torcida. Não só os brasileiros, mas todos que estavam torcendo por vocês. Muito. Eu tenho uma situação particular que é a de não cantar o hino durante os jogos. Eu respeito muito o hino e eu gosto que seja uma situação muito especial. Então eu, em toda a minha carreira, só cantei o hino quando estava no primeiro lugar. Então poder cantar e soltar um hino que estava engasgado há muito tempo na minha garganta, no primeiro lugar do pódio nas Olimpíadas, foi uma emoção que eu não contive. Foi maior que eu. E começou a transbordar naquele choro gostoso, uma emoção que durante o hino todo começa a passar a tua carreira inteira, de 15 anos, na cabeça. E foi maravilhoso. Foi uma emoção única que não vai se repetir na minha carreira, eu tenho certeza, porque uma Olimpíada vencida em casa provavelmente eu não vá vivenciar. Então é uma experiência única que eu vou levar pra toda a minha vida, com muita honra e com muito orgulho. Pra fechar, deixa um recado pros curitibanos, os paranaenses que torceram tanto por você e mostra pra nós essa medalha que com certeza não vai sair tão cedo do peito. Não vai, eu tenho orgulho, eu tenho vontade de sair com ela pra passear, tenho vontade de ficar com ela o tempo inteiro. Ela é linda, ela representa muita coisa na minha carreira, representa muita coisa pra minha família e com certeza pra todos os torcedores. Então é um agradecimento sincero, com todo o meu coração. Apenas palavras não conseguem descrever o quão agradecido eu tô pela torcida e pelo carinho de todos. E a seguir você vai conhecer a história de luta de Wander Carlin. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto